Estou aqui ainda me trocando. Boa noite, YouTube. Boa noite, Instagram. Olha nós aqui outra vez no canal do Ale. Você que está aqui no Instagram, vem agora para o canal do Ale, porque hoje é um dia... Não estou inchado, não. Tua irmã, o Sami, vem aqui para o canal do Ale, porque hoje o De Frente com Esse, que é o programa de toda segunda-feira, às 8 horas da noite, está muito especial. Está com uma pessoa que eu gosto muito, torço muito por ele, muito competente, de meu amigo particular. Então, Tuca Guimarães, grande treinador, você não aparece ainda, Tuca, que eu estou falando aqui com o Instagram. Então, se você puder dar essa moral aqui para nós, vem para o canal do Ale no YouTube, o link está na descrição aqui do próprio Instagram, e você não vai se arrepender. Tuca Guimarães hoje é o De Frente com Esse. Vem para o canal do Ale, que é de grátis, segunda-feira. Eu sei que você vai falar, tem o Corinthians, tudo bem, que vai tomar no olho. Então, eu estou te esperando aqui, Frozan, Carlinhos, o Tiberio Lins, Rodrigo, o Mantovani, o Danilo Ribeiro também está aqui. Então, estamos te esperando aqui para o canal do Ale, porque está começando uma resenha. Fala você aqui do YouTube do canal do Ale, seja bem-vindo mais uma vez. Aramis Cardoso, Ricardo Fontes, o Edmar Oliveira, Davi Souza, o Resiliência também está aqui. É um prazer recebê-los, Lucas Andrade, todo mundo que está chegando aqui, já vai compartilhando essa live, já vai deixando o like, já vai se inscrevendo no canal, tornando-se membro aqui dessa bagaça, porque o De Frente com Esse, é um programa muito diferente do que o nome sugere, é para receber pessoas que a gente gosta, que a gente admira e que podem somar, não é isso? Diferente do Casagrande, que tem dificuldade nessa área. Adriana, Menezes, Bruna, Cesário, duas mulheres em Pokémon. Isso aí é coisa rara de acontecer aqui no canal do Ale, principalmente porque o nosso convidado não é aquele que chama a atenção esteticamente falando, né? Clássicos pelo mundo, Tales Rodrigues, Pedro Henrique, Luiz Alcimar Flores, Paulo Luna, todo mundo chegando aqui, lembrando que o canal do Ale tem o patrocínio, o apoio, a amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir, de KTO, KTO.com, o melhor site de apostas que tem aí no momento, por quê? Porque ele ajuda nós, né? Mas esse é o primeiro ponto que eu acho muito importante. Segundo, que você, se você tiver alguma dúvida, alguma questão para definir, não é uma máquina, não é um robô que vai te atender, é um ser humano, ok? Então, você vai na KTO, www.kto.com, usa o cupom de desconto, a lei, você vai ter 20% a mais no valor do seu primeiro depósito. Esse estúdio bonito, você já sabe que é da Beckmond Studio, não é, Pokémon? Beckmond Studio, você vai lá, fala com a Renata, a Ingrata, fala que você veio pelo canal do Ale, você vai ter um desconto muito, mas muito especial. Olha a loja do mito aqui, ó. Essa loja do mito tá sempre com a gente, até porque é minha, né? Então, não pode sair fora, você vai lá em www.alojadomito.com.br, vai pegar uma roupa bonita pra você se dar bem na night, ok? Lembrando que todos os dias, praticamente, eu tô lá no Estação SP, é minha casa aqui em São Paulo, Estação SP lá no Tatuapé, pra fazer um gelo lá. Pokémon meteu até um WhatsApp, hein, Pokémon? Eita, trabalhando, Pokémon, assim que eu gosto. Estação SP no Tatuapé pra jogar um fete vôlei, pra fazer um esporte de areia, pra tomar um gelo vioral e também pra gente ir pra aquela resenha maravilhosa, ok? Pedro Henrique, Anderson Andrino, manda aqui a sua questão pro nosso querido convidado de hoje, Tuca Guimarães, que já vai entrar, manda também o seu super chat, porque a coisa tá feia pra nós, como faz, por exemplo, eu não sei falar esse nome, mas é o Joe Queira Games, Joe Queira Games. Salve, Alê, sou seu fã, mas infelizmente a KTO não realiza meu saque, está me obrigando a apostar meu dinheiro contra a minha vontade, abuso. Boa, Pokémon, vai ser demitido, colocou a crítica e vai ser demitido imediatamente, é aquela demissão sumária, que não tem direito nem a se despedir, não é isso? Continua o seu fã, eu não sou dono da KTO, mas você tem que falar em meu nome lá, viu, Joe Queira Games, porque a gente vai reclamar, vai brigar por você. Caroline Silva é a grande musa desse canal, pra não dizer da internet, a São Paulina e maravilhosa Caroline Silva, que também está aqui, Plínio Coelho está aqui, bora já mandando, quer mandar, não mandou nem um real e quer mandar. Só me despedir e reforçar o convite aqui do pessoal do Instagram, para vir agora para o canal do Alê, porque temos Tuca Guimarães na parada, de frente com eles, vem que você não vai se arrepender, ok? Ó, o pessoal do YouTube já chegou, então eu chamo ao palco para mais esse espetáculo, esse show que acontece aqui no canal do Alê diariamente, né, e principalmente indo de frente com ex, porque a gente traz um ex a alguma coisa, então ele também é atual, né, que ele não faleceu, mas pelo cheiro, pelo hálito, parece às vezes. É, vem pra cá Tuca Guimarães, meu grande amigo, ó, tá cabelo, treinador, é uma merda. Fala meu parceiro. É, cabelo branco ou careca, só tem essas duas opções, porque o treinador não desliga nunca, é um prazer te receber, tô morrendo de saudade de você, da época que você ainda era humilde, e te agradecer demais por você estar aqui no canal do Alê, e pedir pra você se apresentar pra uma boa parte dos meus inscritos que são ignorantes, que a gente fala, que não conhecem a fundo o futebol, e eu queria que você falasse exatamente quem você é, não precisa falar aquelas coisas que a gente fazia quando a gente jogava junto no pós-treino e pós-jogo, mas o resto... Vamos entrar nesse detalhe assim não, né? Aí... Boa noite, Tuca! Boa noite, Alê, prazer enorme estar falando contigo, cara, você faz parte do início da minha história, né, cara, você acompanhou o futsal de muito perto, né, cara, tudo que aconteceu ali naquela época do Banecinha, e ali foi a origem de tudo, né, cara, eu já tô no futebol há dez anos, cara, mais de vinte clubes, e graças a Deus, quando eu te liguei e falei que é futebol, você falou que a gente ia se veloza no futsal não aconteceu, né? Eu ainda assisto no futebol, né? Aliás, essa é a trajetória do Tuca Guimarães, você já segue lá o Tuca Guimarães no Instagram, viu, Pokémon? Porque você vai saber mais um pouco da vida dele, tá aí, ó, arroba tuca.guimarães oficial, porque eu conheço muito da vida dele, e quem trabalhou com ele, inclusive alguns jogadores que vocês aí conhecem, como, por exemplo, o cachaceiro, o bem minúsculo do Carlos Alberto, que gosta muito do seu trabalho, quem trabalhou com você, quem sabe da sua competência, sempre te elogia demais, e eu sou uma dessas pessoas que sei da tua competência e sei do teu trabalho. Adriana Menezes, tá falando aqui, eu conheci o Tuca à frente de algumas equipes de futsal, e gostaria de saber dele, como foi essa transição dele para o futebol de campo. Você vê que o Pokémon, a gente dá prioridade aqui para o Superchat, o que seria o Superchat? São pessoas que têm um pouco de pena do apresentador e dono do canal, e dá uma migalha pra nós, mas quando é mulher, ele coloca a pergunta aí, mesmo na apresentação, ele quer que se dane, por quê? Porque o Pokémon de Gana, que é o nosso diretor, Léo Uzui, ele tem desritimia sexual, então ele tá sendo tratado, você precisa ver, Tuca, quando vai as convidadas gostosas lá nos programas, o que a gente faz para segurar esse rapaz, parece o Hannibal, lembra o Hannibal, quando fica na gaiola ali, sabe? Parece a fase boa ali. Isso, isso aí. Bom, mas o Adriana tá perguntando dessa transição, queria que você falasse um pouco da tua trajetória no futsal, e já emenda com a pergunta da Adriana Menezes, obrigado pela sua participação. Então, Alê, na verdade, eu não sei se a primeira oportunidade que eu tive no futsal foi realmente pelo Azeitona acreditar em mim como treinador, ou se ele queria me parar como jogador, né? Não sabe qual é a verdade dos fatos, mas na verdade o Azeitona, que é um irmão, que não tem mais, mas tanto meu quanto seu, né? O Azeitona me procurou em 2000, e acabou me levando para o juvenil do Corinthians, onde eu nunca tinha pensado em ser treinador, já tinha trabalhado bastante, fui escolinha de futebol, e ainda jogava, mas nunca tinha pensado em ser treinador. E a partir da linha começou uma ideia, eu tive a felicidade, né, de eu pesquisar trabalhando em São Paulo, na GM, e fui fazer um estágio junto com o cargo de treinador do Corinthians, então eu assisti o treino da GM à tarde, e tudo que eu via, eu reproduzia à noite no Corinthians, e as coisas começaram a fluir. No ano seguinte, eu nem sabia se eu era treinador ou não, né, porque eu tinha tido a oportunidade de assumir o adulto do Corinthians, mas quando acabou o ano, eu estava longe de ser apresentado como treinador ainda. Aí o Baratas, que é um outro grande amigo que nós temos, me levou para o Santos, e ali sim começou uma história, eu fiquei um ano e meio, foi minha primeira liga nacional como treinador, dali eu acabei ficando desempregado, e apareceu outro cara que me ajudou muito, que foi o Ferretti, que arrumou emprego para mim em Joaçaba, quando eu voltei do Peru, depois de ter estado dois anos dirigindo a seleção peruana, e depois sempre casuarina, e de Joaçaba eu fui para o Baneiro em 2004, que foi um grande salto, ali oportunidade dada pelo Rubinho, eu 2004, 2005, 2006, eu ganhei tudo dentro de São Paulo, acabei me consolidando, aí de lá passei ainda pelo Macaé, fui para a Garça, onde eu tive mais três anos, muito feliz também, de lá fui para a Cortiana, acabei sendo vice-campeão da Libertadores, e em 2010 fui para São Paulo em parceria com a entrada do Marília, de Marília, e por uma obra do destino, o apartamento que o São Paulo me deu, era porta com porta com o presidente do Marília, futebol de campo, e a gente se tornou amigo, começou a conversar muito de futebol, e meu sonho de ir para o futebol tinha começado em 2003, no Peru, quando eu dirigi a seleção peruana, e o Alto Ori dirigi a seleção de futebol de campo, e a gente conviveu em lá de Bena, que era o centro de treinamento, onde as duas seleções frequentavam, e a gente conversou de futebol, e ele falou que eu tinha que investir nessa situação, porque minhas ideias eram boas e as coisas podiam acontecer, mas eu sabia que era muito difícil ter uma oportunidade, e aí essa amizade com o Eli Líscaro, na época que era o presidente do Marília, ele começou a frequentar os jogos de futsal, e eu torcer por equipe do Marília no futebol, começou a série C do Brasileiro, e na terceira rodada, eu escutando o jogo na rádio do Marília, eu escutei que ele tinha tido uma desavença de treinador, que era o Edson So na época, e que o treinador tinha sido desligado, mas pra mim não representava nada, porque eu nem concorria na função, eu não era treinador de futebol. E pra minha surpresa, segunda de manhã, ele me chamou no escritório dele, né, e falou que ele tinha um convite pra me fazer, que eu tinha que me ligar do futsal até uma tarde, que ele queria me apresentar como treinador da equipe profissional às três horas da tarde no vestiário, só que ele tinha dez mil salários pra me dar, mas não ia me pagar, porque ele não tinha pra me pagar. Então um dia eu botava o clube na justiça e me virava, e eu sou eternamente grato, e esse é o cara que abriu a porta pra mim no futebol, e a partir dali começou uma história que foi sofrida, você conhece alguns capítulos dela, né, eu passei alguns anos no futebol aí sofrendo bastante, até ser auxiliado do branco, né, 2013, 2014, e 2016, chegar na Figueirense, aí a história começou a mudar um pouco, mas pra mim foi uma grande aprendizagem, eu tive dois começos, né, Alisson, um com relação à gestão, que pra mim eu não tinha nem noção, foi no futsal, eu tava acostumada a dar pontapé como jogador, eu achei como treinador, eu podia sair o soco com jogador, arrumei várias confusões, vários problemas, até eu entender como funcionava, e outro começo no campo, eu achei tudo que eu tinha me preparado ia me ajudar, e eu entendi que eu não sabia nada do jogo, ia ter que me reconstruir como profissional, e esse trabalho veio do futsal, meu time joga futsal no campo, eu levei tudo que eu tinha de bagagem do futsal pro futebol, e hoje é o que me sustenta na minha profissão, sem dúvida nenhuma, e eu nunca quis apagar, né, por mais que eu escutei muito isso, que eu precisava apagar o futsal da minha carreira, porque eu era muito cobrado por isso, no início os torcedores que iam nos estádios, dos quilos que eu assumi, mandavam eu voltar pra quadra, que eu não era treinador de futebol, eu era treinador de futsal, mas eu sabia que um dia lá na frente isso ia me ajudar muito, porque é minha origem, é minha eu não sei se é só eu ou pokémon, mas eu estou com dificuldade de ouvir o Tuca, não sei se caiu o áudio dele, se ele apertou alguma coisa, que véio, não sabe mexer na internet, né, fala com a gente alguma coisa aí Tuca, é, não estou ouvindo o som do Tuca não, tá me ouvindo? Agora estou, agora estou te ouvindo, é, deixa eu só registrar e agradecer o pessoal que está aqui, o André Lambari, olha o Lambari aí, o Tuca, é isso? Olha ele, olha ele. Ele é tão fedorento que ele não sai pra tomar banho, a gente leva ele no pet shop, o João Vitor Presti também está aqui falando da GM, o Lobato Games, está falando se você é amigo do Guilherme Cachaça, do Galo, acho que é amigo daquele de Marília lá também, né, o Guilherme? Conheço o Guilherme, é amigo sim, o Guilherme é um cara sensacional. E o Mumuzinho da Colina, já imaginou um de frente com a ex, com você ali, será que ela não vai querer levar o restante que sobrou? É, rapaz, mas isso aí você deseja para o seu pior inimigo, não deseja para mim, que sou seu amigo, estou te registrando e agradecendo aqui, Hudson Batista, um alô para Manaus, Tibério Lins, que é membro aqui do canal, muito obrigado, Tibério, e a galera que está participando aqui. Bom, eu tenho uma afirmação, barra pergunta para você, das três coisas que você fez para ganhar dinheiro na sua vida, as três lícitas, né, que a gente está falando, eu já sei que o atleta de futsal está em último lugar, você é melhor treinador de futsal ou de futebol? Ali, eu conquistei mais coisas no futsal, né, cara, então eu não posso dar as costas para isso, mas eu acho que hoje eu estou mais preparado no futebol, eu acho, eu me vejo muito preparado para a minha carreira que é treinador de futebol. A gente tem alguns exemplos aqui no futebol, eu acho que o principal deles, sem dúvida alguma, é o Fernando Diniz, que se você não jogou com, jogou contra ele, né, o nosso querido Testa, e também tem o PC de Oliveira, que está ajudando lá, ajudando não, está trabalhando junto com o Alex, que é um outro amante do futsal, o Alex Cabeça, que está fazendo um grande trabalho lá no Sub-23 do São Paulo e tal, que são caras que são oriundos do futsal. Para quem não conhece o seu trabalho, é mais ou menos dessa linha, tem diferença? Como é que funciona? Na verdade, Ale, no futebol eu tive que ter um pouco de data, porque eu sabia que a fila era muito grande, se eu fosse fazer o que todo mundo fazia, então eu tive que desmontar o jogo e reconstruir ele de acordo com tudo que eu tinha aprendido no futsal. Então, assim, eu às vezes até me deparo com situações, né, eu fiz a licença da CBS, e a gente conversa com muitas pessoas em relação a treinos, eu, por exemplo, eu construo treino para a dor do meu jogo, para a dor do meu time, e isso é uma coisa que eu trouxe do futsal, assim, eu não tenho um treino definindo, eu construo um treino para a minha dificuldade, e o meu jogo é muito conceituado, eu procuro ter o primeiro terço meu, o segundo nosso e o terceiro dele, que a partir daí a gente constrói a nossa ideia de jogo junto, assim, eu acredito muito que os artistas dos retáculos são os atletas, e eu falo isso para ele todos os dias, ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir a vontade dentro do que a gente constrói como jogo, a gente troca muitas ideias, eu mudo muitas coisas em função do conforto dele, e graças a Deus foi muito certo, né, as coisas estão funcionando, eu fiz um ano, eu comecei no Berlândia, né, esse ano, depois fui para o 3 da Praíbe, agora aqui no Juventus, mas aqui no Juventus as coisas aconteceram, a gente fez um brasileiro muito bom, a partir do retorno, né, quando eu cheguei, e agora nós estamos na semifinal aí, que começa quarta-feira, da Copa Santa Catarina também, buscando uma final histórica, mas o clube nunca participou, então as coisas funcionaram muito aqui, assim, eu credencio muito isso ao jogo organizado e conceituado que a gente propõe aí para a nossa equipe. É, a gente vai falar sobre isso, vai falar um pouco mais sobre isso, agora, eu queria que você contasse um bastidores do carnaval, porque você falou que agora está no Juventus, e quando eu entrei em contato com você, nessa correria que é a vida, né, você também não deve ter tempo para nada, e agora que eu sou o meu patrão, e eu sou o meu, também o meu único funcionário, tirando o Pokémon que será despedido ainda na noite de hoje, né, a gente não está sabendo muito o que está acontecendo, aí você falou que estava no Juventus, e você falou, e aí, Tuca, como é que está, não sei o que, onde você está agora? Estou no Juventus, eu falei, pô, o que eu falei para você? Já que eu estava na moca, dava para a gente tomar um café, né? Eu estava trabalhando em Santa Catarina, né, cara, para tomar um café. Eu falei, estou trabalhando aqui no Tatuapé, pô, é do lado, vamos tomar uma aqui, pô, você já está próximo aqui, mas realmente não estava tão próximo assim. Agora, existe uma semi-lenda, não sei se é lenda, você que vai me dizer, que o jogador de futsal, que já é burro por natureza, ele é mais inteligente que o jogador de futebol. Jogador de futebol, desde a base, assim, ele não é tão acostumado a pensar o jogo, não tem tantas responsabilidades, não tem tanta jogada ensaiada, no momento defensivo, se ele passar, tem alguém lá para cobrir ele e tal. Isso é verdade? Isso é lenda? É maldade? Ou você não pode falar a verdade para não ferir os seus? Não, cara, eu, de verdade, Ale, eu não me deparei com isso, não. Agora, assim, claro que a mão de obra do futsal, com relação a comissões técnicas, é muito boa, entendeu? O nível de informação que chega para o atleta é muito bom. Então, eu acho que, muitas vezes, a gente se depara com jogadores que eles estão carentes de informação. Isso sim, mas com relação à absorção das informações, eu nunca tive problema, cara. Até se eu escritou o Carlos Alberto, e quando eu tive a oportunidade de assumir o sugerente, e acabei sendo efetivado, e era feriado brasileiro, ali, para mim, era um termômetro, porque eu queria saber como as minhas ideias de jogo iam ser recebidas, não que os outros atletas não sejam de verdade, mas por uma primeira partilheira do futebol brasileiro. E elas foram muito bem aceitas. O Carlos Alberto falou para mim em vários treinos, e aquelas informações, ele estava recebendo pela primeira vez, de como colocar o corpo na entrelinha para receber a bola, tendo adversário na visão periférica, jogo de pé bom, abordagem, rodar pelo pé bom. Então, situações que, para nós, o futsal são polideiras, mas que no campo é difícil ter esse nível de informação. Então, por isso que eu te falo que o futsal me ajudou muito, é meu alicerce, e é o que me sustenta. Olha, estamos conversando aqui no De Frente com o Ex, com o Tuca Guimarães, que foi treinador de futsal com muito sucesso durante algum tempo, e já está militando aí no futebol, como treinador de futebol, já há mais de 10 anos, está lá no Juventus, time de Santa Catarina, e está numa fase decisiva, e a gente está sabendo tudo aqui dos detalhes aqui do futebol. Agora, tem jogador e jogador, um elenco ali, você pega normalmente um elenco ali de 30 caras, quantos caras? 35? Normalmente? 30 caras. E tem algumas coisas que os caras têm mais dificuldade, tem jogador que não teve tanto treino tático, não teve tanta jogada ensaiada, não teve nem tanto fundamento, tem jogador que passa por essa realidade. Sem citar o nome da pessoa, do ser humano, ou o arroba, ou o Instagram, eu queria que você contasse algumas quebradas, algumas ratas que alguém já deu sobre o seu comando. Não vai falar o nome, mas alguma coisa que o cara falou, isso aí não adianta que eu não sei fazer, não fiz a minha vida inteira, agora depois de velho que eu vou fazer. Tem algumas coisas? Às vezes o próprio termo, a gente traz muito o termo do futsal, principalmente no início do trabalho com as equipes, até o cara se adequar ao que você quer, e isso vai acontecendo, porque teve um momento do jogo que eles estão se cobrando dentro da nomenclatura que a gente usa no trabalho, isso é legal, esse final que está persuadindo, que eles estão entendendo o que você está querendo, mas no início de repente sempre tem os caras que chocam, que você explica o treino, tudo, e de repente ele vem te perguntar, pô, professor, mas o que quer dizer e falar palavras? E isso aconteceu algumas vezes, principalmente nas explicações de treino, quando você vai explicar a regra do trabalho, e tem muito, eu sei que você como treinador também, a história é legal, você gosta muito disso, eu sei disso, e a gente quando cria as fações e vai explicar, às vezes, principalmente no início de trabalho, é complicado, no início do trabalho ali, a gente sofre um pouco para fazer a consequência. Hoje você já é um treinador bem rodado, bem experiente e tal, mas quando você começou a trabalhar com o futebol, teve algum cara que já tinha uma carreira de muito tempo, já um veterano, que te desafiou ou te intimou ou te desrespeitou, falou assim, vai tomar no olho, deixa eu ver que não sei o que, não sei o que lá? Não, Alê, porque assim, eu... Carlos Alberto, por exemplo, só para dar o Carlos Alberto, que é nosso amigo, então a gente pode falar, ele desafiava o presidente, ele xingava o presidente, para você ter uma ideia mais ou menos como é que funcionava. Eu tenho uma história com o Carlos Alberto muito legal, cara, assim, quando eu assumi... Não é aquela do ônibus não, né? Do aniversário dele não, né? Não, pelo amor de Deus, não vai estar não. E eu, quando eu assumi o time, a minha primeira partida como interino ainda foi contra o Flamengo na Copa Sul-Americana, né? E é impossível dizer que você não fica preenchivo, que você não fieou na barriga, que você não tem algo diferente, eu tenho até hoje, em todos os jogos, imagina contra o Flamengo, estreando numa equipe de Série A e numa Copa... E nessa barriga aí é um inverno rigoroso, não é? Não é nem um frio não. É, é um inverno rigoroso. Mas aí, porra, a gente estava concentrado e na hora do almoço eu vi ele saqueado, né? Ele estava com um problema lá naquele dia e tal e eu sabia que ele era o termômetro da minha equipe ali. E eu fui perto dele e falei assim, pô, Carlinhos, eu queria bater um papo com você, dá para a gente conversar, cara? Dá um pulo lá no quarto depois do almoço para a gente bater um papo? E eu sabia que eu precisava dele motivado, né, cara? E foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi no futebol. Ele foi lá no meu quarto e aí chegou, dia do jogo, ele falou assim, pô, posso me ajudar? Eu falei, tá bom, cara, você não tem uma equipe que está falando no seu quarto, tá bom, só abre a janela, né? Aí ele abriu a janela e a gente começou a conversar e eu falei para ele, ó, Carlinhos, eu sei que, de repente, hoje está no dia legal, está aqui maquiado, mas amanhã já vai passar. Eu falei assim, você é um ídolo para a sua família, ele vai ser a vida inteira, você é um cara consagrado, um vencedor e talvez hoje seja a minha única oportunidade. Há um ano atrás, eu estava dirigindo um clube de Série A3 e chegou num momento que eu tive que dormir no carro, porque eu não tinha mais onde dormir, e tive que passar quatro dias com 14 reais para a gente. E isso faz um ano. Eu falei assim, hoje eu estou tendo uma oportunidade que o Clebinho, que é um grande amigo nosso, que me deu, eu falei assim, me passa pela sua mão. Se você quiser, ela pode ser boa. Se você não estiver assim hoje, talvez amanhã você esteja, mas para mim dia seja tarde. E aí, quando eu olhei para ele, ele estava com uma latinha de guaraná, tomando guaraná, que era dia do jogo, e chorando, era lágrima escorrendo, e aí ele levantou, botou a mão no meu ombro, e falou assim, eu vou te fazer uma promessa. Se a gente não ganhar bem do Flamengo hoje, não é ganhar, é ganhar bem. Eu encerro a minha carreira hoje. Eu falei, vou ter o quarto de descansar, e vou jogar o que eu não jogo há pelo menos quatro anos. E foi, acabou com o jogo, nós viemos de quatro no Flamengo naquele dia, e aquilo me deu uma sobrevida para o final de semana, e aí eu acabei pedindo para ele, ele estava com o terceiro amarelo, e na condução do jogo, aquela emoção, nós fizemos o terceiro, aí ele encostou ali e falou, Tucão, se a gente fizer o quarto, amanhã a gente pode fazer um churrasco depois da reapresentação, falei, pô, faz dois churrascos se fizer o quarto. E aí fez o quarto, e na comemoração, ele veio perto de mim, me abraçou, falou assim, dá cinco minutos de mentira, todo mundo vai achar que eu vou sair bravo, eu vou vir te abraçar. E aí deu cinco minutos, eu subi a toaca dele, sabe, e ele veio ao meu encontro, me abraçou, e ali ele me fortaleceu demais, né, no final da semana seguinte, ele estava suspenso com o Santos, e eu pedi para ele viajar, suspenso, e ele viajou, e a gente acabou ganhando do Santos na Vila, foi a única derrota do Santos na Vila, aquele ano, por 1-0, minha segunda vitória em dois jogos, e ele foi um cara marcante nessa chegada aí, um cara que me abraçou, e acabou conduzindo aquele jogo do Flamengo da forma dele, uma coisa que eu vou levar no coração para a vida toda. É, Carlinhos, gente da melhor qualidade, o cara muito do bem mesmo, registrar também a participação aqui do Humberto Basílio, do João Vítor Presti, o Ricardo Fontes, o Carlos Marcelo Paula, o João Vítor está fazendo um parênteses aqui na nossa conversa, para fazer uma pergunta que eu acho que você deve, deve receber várias vezes, né, por ser um salonista, também há algum tempo já militar no futebol, e por ser amigo particular dele, ele está perguntando a respeito do Falcão, se ele não tivesse tido problema com o Leão, ou o Leão com ele, se ele poderia ter sido um grande jogador de futebol. Eu acredito, eu acredito sim, eu acho que o Falcão que envolve bola, e a perspectiva do gol, ele tem chance de fazer sucesso pela qualidade, né, o Falcão é um extra-terrestre, quando a gente fala de parte técnica, né, e ele deu algumas mostras no São Paulo que ele podia produzir mais, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Leão, né, como gerente, assim, mas eu acho sim, que se o relacionamento tivesse sido melhor, com certeza o Falcão tinha decolado no futebol, no futebol, no big talk, no futsal, em qualquer modalidade que envolva o pé, a bola aí, ele realmente não é extra-terrestre. você falou do Leão, né, que eu tive uma prova, o Leão, quando ele morresse, ele não ia ter ninguém no enterro dele, né, e ele mudou bastante depois que ele veio para o lado de cá, né, que ele começou a trabalhar na imprensa, eu fui colega dele no esporte interativo, e ele mudou muito o comportamento dele, entendeu que ele tinha que ser mais humano, e a gente teve um relacionamento bem bacana, porque eu sou muito da brincadeira, e brincava com ele, e ele levava numa boa, e se fosse num outro momento da vida dele, ele teria me matado já, e esse tipo de percepção muitos caras tiveram também, porque o Leão mudou muito. Você também é um cara que teve problemas de relacionamento, não sei nem se muito com os seus, mas com outros atletas, adversários, que acaba, de alguma forma, contaminando alguns jogadores do teu grupo e tal, conta como é que as coisas aconteciam, e como que você evoluiu nesse sentido, Tuca. Olha, na verdade, quando eu virei treinador de futsal, eu não estava preparado para ser gestor de nada, nem de ninguém, os erros foram totais meus, eu, na verdade, parei de jogar no dia, virei treinador no outro, então eu não tive tempo para entender como funcionava o gestor, a forma que eu penso hoje, quando eu olho para trás, eu dou risada de atitudes que eu tive em dados momentos da carreira, mas, para mim, era tudo novo, né, cara, eu virei treinador no curso, eu aprendi tudo, tendo que correr atrás da informação, entendeu, nunca, eu fiz a oportunidade de me preparar para ser treinador, e as coisas na minha vida aconteceram assim, como eu te falei do futebol, aconteceu no futsal, eu já tinha a quadra lá no Tatuapé, junto com o Nelsinha, eu tive que trago uma quadra no futsal, de futebol do site, me preparando para parar de jogar para o futebol, já que não estava me dando retorno nenhum, eu estava jogando já na Win, para o Lino final, quando a azeitona me surpreendeu com um chamado que eu não sabia onde ia dar, como ia acontecer, mas eu fui, e com três meses de treinador de juvenil, eu virei treinador de adulto, entendeu, e aí as coisas, eu acabei assumindo um time no Corinthians, tinha um monte de cara que tinha acabado de jogar comigo, no monte de lugar, e aí logo em seguida o campo, e assim, a gente vai errando para aprender, eu errei muito, 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 como eu te falei, tive dois inimigos, um que eu não sabia nada da gestão, e um segundo que eu não sabia nada do jogo, e eu tinha que me reinventar nas duas situações, então para mim, foi uma escola gigante, e eu tinha que aprender na marra, tinha que aprender sofrendo, perdendo situações, perdendo coisas, perdendo até amigos em algumas situações, para poder aprender. É, você falou que foi surpreendido com o chamado do Azeitona, nosso querido Azeitona, saudoso Azeitona, se ele te chamar agora, aí sim vai ser uma surpresa, porque aí você vai ficar assustado, mas está brincando. Agora, eu queria que você desse exemplos para a nossa audiência, de coisas que você fez por despreparo, coisas que você não se orgulha e que corrigiu ao longo do tempo. Não, não estou falando fora do campo, fora do campo eu sei boa parte delas, inclusive, um beijo para a Adri, também, que jogava de dia, mas de noite tinha outras coisas, o Sandrinho conhece melhor, o Sandro namorou e tudo, mas enfim, queria que você desse exemplos para a nossa audiência de coisas que você fez e você não se orgulha tanto assim, enfim, corrigiu. Então, hoje, trabalhando no futebol, todo o que eu assumo eu busco ter dois legados para apostar, um é o esportivo que é o que me mantém vivo, que é o futebol que precisa ganhar, se não se mantém no cargo, e outro é o pessoal, eu tenho muita preocupação em deixar os atletas que eu encontro no integral melhor, seja ele profissional, seja ele pessoal, eu converso muito com os atletas, eu me preocupo muito com essa relação interpessoal, eu sou amigo dos atletas, eu não gosto de ser treinador no restaurante, eu não gosto de ser treinador no ônibus, eu sou treinador na hora de trabalhar fora do campo, eu sou mais um deles, nas viagens, a gente joga a cacheta no espaço reservado do ônibus, eu jogo com os atletas, eu tenho uma relação, eles não me chamam de professores, eles me chamam de tuca, e isso me agrada muito, entendeu? E isso, para mim, no meu início no futsal, eu olhava os atletas e muitos eu achava que eram meus engenheiros, que os caras queriam me derrubar, que os caras queriam competir comigo, que os caras queriam, e talvez, por uma insegurança, né, porque eu não tinha convicção do que eu estava fazendo, então, quando você não tem convicção, tudo se assombra, entendeu? E, na verdade, eu acho isso uma das coisas que acabaram determinando minha trajetória de má gestão no início da carreira, eu não tinha convicção das coisas, eu não sabia o que eu queria nem do jogo, nem dos treinos, nem da conduta deles, e isso foi melhorando ao passar dos anos, agora, quando eu fui de futebol, tudo isso já veio na minha mochila, cara, tudo isso já veio como bagagem, então, a minha relação desde a minha primeira pisada no campo foi muito boa, hoje eu tenho um grande amigo no futebol, que é o Laércio, o atacante, que foi o cara que fez os três gols na minha estreia como treinador profissional, e esse cara hoje é um grande amigo que eu tenho, trabalhou comigo em cinco, seis equipes, pelo menos, e eu dou o exemplo do Laércio, porque ele foi um dos primeiros caras que eu comandei, quando eu entrei na minha primeira palestra no Marília, eu falei para eles que aquele time ia ser eternizado para o resto da minha vida, que era o meu primeiro time, e eu lembro desse dia inteiro, e esses caras que tornaram meus amigos, e a partir desse momento, o meu nível de gestão já era muito melhor, de conhecimento do jogo, não, mas de gestão, sim, talvez isso tenha me sustentado, para eu poder aprender com relação ao jogo e ao que eu queria do jogo, até o momento que eu conseguir, estar muito mais equilibrado como treinador de futebol. E você consegue definir, assim, o quanto é, o treinador tem, ele tem muitas funções, são várias as funções, desde achar um sistema de acordo com a característica que ele tem nas mãos, o material humano, passando por tirar o melhor de cada um dos atletas, até tentar fazer, surpreender o adversário, conhecer o adversário, deixar o ambiente saudável, mas o quanto do trabalho do técnico é cada uma dessas funções, o quanto é o vestiário mais saudável, o quanto é a parte tática, o quanto é cada situação, porque eu costumo brincar que para o jogador, treinador bom é aquele que te põe para jogar. E isso é uma coisa que eu nunca me iludi. Eu trabalhei 23 anos como técnico, ia na zona com o jogador, mas eu sei que se eu não colocasse o cara ou não relacionasse ele, eu era o pior treinador do mundo. Mas você consegue definir isso, assim, na sua cabeça? Acho que o vestiário é 60%, acho que é conhecimento tático, você consegue definir, não? Não, Alê, eu acho que uma das situações que me ajudaram muito na condução foi a hora que eu comecei a entender que eu não era a peça mais importante do jogo. A peça mais importante do jogo são os atletas. E ninguém faz nada sozinho. Eu acho que eu tenho a mesma importância do preparador físico, do massagista, do fisioterapeuta. todo mundo tem que fazer a sua função bem feita para a coisa funcionar. Eu acho que eu convivi com alguns treinadores, né, cara, eu tive a oportunidade de ser auxiliar de alguns treinadores e conviver com outros, enfim. E eu acho que um dos erros capitais no futebol é entregar a chave do clube para o treinador e achar que ele pode fazer tudo que ele quiser. Eu acho que isso é um erro gravíssimo. Eu acho que você tem a responsabilidade na idealização do jogo, na construção do trabalho, no gerenciamento da comissão técnica, no gerenciamento do vestiário, mas é muito importante que as pessoas se sintam bem e à vontade. Eu acho que quando você contrata uma pessoa capaz, seja ela preparador físico, treinador de goleiro, auxiliar, atleta, você contrata para dar solução. Você não contrata para determinar o que todo mundo vai fazer. e eu hoje tenho um entendimento muito grande com relação a isso. Eu gosto de dar muita limitação, eu discuto tudo para a minha comissão, eu às vezes discuto com os atletas, que é uma passagem interessante. Eu fui para o 3 da Paraíba e eu sempre gostei de marcar esse campeão individual. Eu sempre achei que ficasse mais ajustado e que assim, e que você conseguia apontar o dedo, que você consegue entender quem errou. E aí eu me deparei com um zagueiro, que é uma Marlon, que é um cara que jogou no Flamengo, um cara com uma barragem gigante, que estava lá até na Jatua e Pense, depois do 3. E no primeiro, eu não tinha tempo, porque eu cheguei no 3 na quarta noite para estrear na sexta. E eu tinha um treino para fazer que eu optei em estruturar ofensivo e defensivo a grosso modo e fazer um treino de bola parada defensiva para botar a minha cara. E quando eu fui colocar o treino de bola parada defensiva, eu ia mudar para individual. E esse cara me chamou e falou assim, professor, você gosta de ser individual, mas pô, deixa a gente no setor que está confortável, está funcionando. E aí a gente discutiu algumas ideias defensivas e eu mudei a minha forma de defender. Hoje meu time defende por setor, mista, por setor, mas com os bloqueios individuais. E daquele dia para cá, eu não tomei nenhum gol mais de bola parada. A gente está falando do início do ano até agora, eu não tenho nenhum gol de bola parada tomado este ano. E esse cara contribuiu muito, porque a gente trocou uma ideia, eu escutei o que ele tinha para me falar, por que ele se sentia confortável e achei legal. E até falei que naquele jogo ele seria o meu treinador de defesa ali, porque ele ia organizar essa situação. E a partir dali, a coisa funcionou, eu trouxe aquilo para mim e hoje meu time dá aula defensiva de bola parada. Ninguém cabeceia na nossa área desde a minha chegada aqui já depois do 13. A gente está falando de, eu acho que ter seis jogos, nenhum gol de bola parada e nenhum risco de gol de bola parada. Então, eu acho que isso se deve a dividir essa ideia. Eu acho que escutar é fundamental na função de treinador. Qualquer função escutar é melhor que falar, que a gente nem sempre consegue, que é difícil mesmo, é uma arte que você tem que treinar. O Marcelo Godoy está aqui, o Pai Santana também, o Felipe Bôscoli, samba é ruim, legal é tango, a galera que está chegando aqui de frente com esse, que está com o Tuca Guimarães, treinador do Juventus lá de Santa Catarina, já trabalhou em vários lugares, inclusive no futsal. eu vou pedir para você mandar aqui o seu superchat, deixar o seu like, se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito. Toda segunda-feira eu tenho de frente com o ex aqui, com o, no caso do Tuca, foi um ex-jogador de futsal e meu ex-colega de time também. Bom ou não? Você tem jogador de futsal bom? Horroroso, tem até uma passagem, nosso time estava ruim, era o Santos, Santos Maxon, era Maxon ou não? Era Santos Maxon. Santos Maxon. Aí, teve um jogo que não sei porque a gente perdia bastantes jogos, Já era bom de perder. E o Doglão? Nossa, o Doglão, dos símbolos do futsal, mais pesado que sono de surdo, o Radamés já era velho em ser velho e o nosso time não estava indo muito bem e a gente pegou o time que estava no primeiro lugar, depois foi até campeão, que era o ímpio de Guarulhos e estava ganhando o jogo e o treinador para reforçar a nossa marcação colocou o Tuca para jogar no que a primeira bola dele, cara, ele sai dando, distribuindo um pontapé e soco e cotovelada aí eu gostava de bater também, não que nem o Tuca, mas gostava de bater também nos outros. Aí eu falei, Tuca, você está maluco, você está batendo em todo mundo. Falei, o que é isso, nós estamos ganhando, isso aqui é raça, isso aqui é vontade, é determinação, tem que entrar com tesão. Falei, tudo bem, mas você pegou o Radamés que era nosso, vai bater, vai bater, vai bater dos caras, está maluco. E teve uma outra passagem, não sei se você lembra, se você lembra, eu queria que você contasse, quando o Finado... Academia Gaivota, não? Não, Academia Gaivota também foi boa, mas quando o Finado Martorelli, que era o nosso treinador, ele pediu para a gente dar a nossa opinião, porque o time não estava bom, e eu já era treinador ali há algum tempo, né, das faculdades e tal. Foi seu fim, né? Aí eu me pronunciei, e a partir dali, a nossa base ali, que era eu, o Tuco, o Doglão, o Radamés, a gente não jogou nunca mais, mas como é que foi essa... O que aconteceu nesse dia aí da reunião? Ah, ele perguntou por que as coisas não estavam acontecendo, ele levantou a mão e falou que ele... deixava o melhor pivô do mundo no banco. Jogando de ala para o filho dele. O pivô titular era o filho dele, né? Aí o treinador perguntou... E aí acabou para todos nós, né, cara? Arrebentou com todo mundo numa frase. Ele perguntou para ver se melhorava, eu falei, e ninguém mais jogou com ele, mas foi uma passagem bacana. Ô, Tuca, tenho aqui umas duas questões aqui para te agradecer, te liberar. Primeiro, quando você faz aquele início no Figueirense, foi muito assustador, assim, você disse da vitória contra o Flamengo, depois a vitória contra o Santos na Vila, todo mundo tinha uma expectativa, evidentemente, quem te conhecia mais, quem torcia por você ainda mais, que dali fosse decolar para você ser um dos principais treinadores do Brasil ali, que era dali para cima. O que você acha que aconteceu, que esse salto não aconteceu? Então, ali na reta final do Figueirense, o time tinha saído das horas, e o presidente optou, faltando, se não me engano, cinco ou seis rodadas, me tirar do comando, e aí eu não quis ficar como auxiliar, falei que naquele momento eu tinha sido efetivado, acabei me desligando com o Figueirense, e aí eu acho que eu peguei um pouco nas minhas escolhas, eu faço a minha culpa aí, eu acho que realmente eu não tive um grande empresário naquele momento para fazer esse trabalho para mim, e eu acabei indo para, eu saí do Figueirense da Série A, era para eu esperar que as coisas iam acontecer, e eu acabei indo para a portuguesa, acabei indo para a portuguesa em 2017, aí eu fiquei algumas rodadas, a portuguesa não estava mal, mas assim, uma bagunça, uma pressão, eu acabei sendo liderado da portuguesa, fui para o Nacional, fui campeão paulista em 2017, consegui o acesso e ganhei o título, mas na prateleira de Série A3, que normalmente seria muito bom, mas para um cara que estava na Série A da Brasileira, acabou não tendo o profissão, e aí eu saí de lá, com moral na prateleira, acabei indo para o Noroeste de Bauru depois, fui para o Boa, e andei em alguns clubes e não consegui mais, voltar para uma prateleira importante, e aí, esse ano, agora que nós estamos terminando, eu consegui passar por três clubes de primeira divisão, eu comecei no Berlândia, no Campeonato Mineiro, fui para o 13, vim para o Juventus, e assim, eu acredito, que eu devia ter gerenciado melhor a minha carreira, naquele momento, eu deveria ter sido um pouco mais de paciência, ter sido um pouco mais de calma, para optar para uma situação melhor, mas as coisas acontecem como elas têm que acontecer, eu procuro olhar para frente, tenho como objetivo voltar para essa primeira prateleira, e tenho certeza que isso vai acontecer, num prazo não muito distante aí. essa é a nossa torcida. Ô, Tuca, para terminar, e te agradecer mais uma vez, e agradecer a participação de todo mundo aqui, que treinador de futsal que você gostava de acompanhar o trabalho, que você tirou algumas ideias, e que treinador de futebol que também te agrada, assim, que você, claro, mantendo as suas características, mas que você gosta da ideia do jogo, de pensar o jogo, do trabalho, do dia a dia. Falei, no futsal eu sempre, eu fui um privilegiado, né, cara, que eu fico com o PT, o Ferret, até semana passada, né, o Ferret, eu acabei levando ele num jogo nosso, e a gente começou a desenhar um projeto, assim, no Juventus, para que ele desenhe a metodologia da base, da formação do atleta, eu acho que a gente precisa, urgente, dessa mão de obra do futsal no futebol, e eu sou um profundo defensor disso, e no futebol eu gosto do Guto Ferreira, cara, acho que o Guto tem um modelo que eu gosto bastante do jogo, eu gosto do Fernando, cara, eu acho que o Fernando é um cara que, entre acertos e erros, é um cara que defende o que ele acredita, e eu acho isso importantíssimo, eu acho que ele defende as ideias dele, mas eu, assim, com relação à metodologia de jogo, como eu frisei para você, eu sou um cara alto de data, que eu acredito em situações, que dificilmente eu vou ver em outro time, porque elas vieram do futsal, então meu time marca, usando o quadrante em todos os lugares do campo, a gente está muito acostumado a ver, eu uso muito dobra, campo de visão, e essas coisas que eu trouxe do futsal, dificilmente eu vou encontrar em alguém que não tenha trabalhado no futsal, e principalmente no alto nível do futsal, que a gente fez uma conversa uma vez, antes do Flamengo e Figueirense, eu e o Zé Ricardo, e os caras perguntaram se a gente tinha feito esse duelo no futsal, e aí o Zé morreu de risco, eu falei, pô, no futsal fui de verdade, está brincando, e aí ele morreu e dá risada, falou, pô, está de sacana, eu falei, pô, meus duelos no futsal, eu fui perretico, eu fui perretico, eu fui perretico, então eu acho que, assim, Alê, eu gosto de muitas coisas que eu vejo, eu gostei muito do trabalho do Jorge Jesus, eu acho que, eu sou brasileiro, mas eu não tenho restrição nenhuma com relação à nacionalidade de treinador nenhum, eu acho que esse cara entende muito de futebol, eu acho que esse cara fez um trabalho no Flamengo, de longe, todo mundo achou que era fácil pelo investimento, mas hoje a gente vê que não é tanto, entendeu? Então, esse cara conhece muito de futebol, e eu acho que, cara, eu acredito muito nas ideias que eu tenho do jogo, eu acho que, realmente, é o que vai me levar onde eu quero chegar. A gente tem feito muito gol de bola parada, que é uma coisa que, até a semana passada, o Marcelo Rodrigues acabou falando disso, o Marquinhos Xavier falou disso, e eu trago do pessoal, é uma bandeira que eu vou carregar para sempre. Que bom, que bom, e tomara que vá bem longe mesmo, a gente fica aqui mais uma vez na torcida, e logo menos estarei aí em Santa Catarina para te visitar, que é um lugar que me agrada sobremaneira, inclusive passei aí alguns momentos importantes com o nosso amigo, o nosso capita, que agora está na Espanha, o Vini, frequentei. Caminhamos na praia bastante falando de futebol, Então, então, ele é realmente maravilhoso, mas vou te visitar aí, mas sempre na torcida por você, Tuca, um abraço, pedir para o pessoal aí, te seguir lá no arroba tuca.guimarães oficial, e torcer muito por você, porque você merece, viu, irmão? Ale, eu sou teu fã, você sabe disso, cara, estou te acompanhando sempre, dou muita risada com o que você fala, mas sei que, além do teu bom humor, você é um profundo conhecedor de futebol, de futsal, acho que já conversou muito com relação a isso, eu sei o tamanho da tua capacidade, e torço muito pela tua felicidade também, cara, te acompanho muito, e quero sempre te ver feliz, cara, você é um cara que sempre emanou muita felicidade, e eu quero que tu estenda por toda a sua vida sempre. Obrigado, irmão, mais uma vez, tenho que te agradecer pela amizade e pela participação, esse foi Tuca Guimarães, no De Frente com o Ex, aqui toda segunda-feira, às oito horas da noite, eu tenho que te agradecer bastante, Márcio Oliveira, o Felipe Bôscolo, o Marcelo Godói, o Pai Santana, a galera que participou aqui com a gente, o Tuca é um irmãozão que eu tenho, eu tenho convicção, que competência ele já tem, e aí ele vai voltar a um time da Série A, em breve, porque o homem sabe muito, todo mundo que trabalhou com ele, tem certeza disso. Lembrar você que o canal do Ale tem a parceria de KTO, KTO.com, é o melhor que está tendo, para você, você pode ir lá conferir, se você tiver algum problema, como foi registrado aqui na nossa live, você vai ser atendido por um ser humano, não por uma máquina, não por uma gravação, então, dá essa moral para a KTO, dá essa moral aqui para o canal do Ale também, se inscreve, deixa o like, compartilha, torne-se membro, amanhã tem programação em três períodos, meio dia e meio tem os cancelados, com o pilhado, e amanhã é dia do Fui Clear, cinco horas da tarde tem palpites do Ale para a KTO, para você ir na minha e ganhar um din-din, e oito horas da noite tem a próxima estação, com um jogaço, a minha participação no TAF, eu e o Rato, contra o Águia, o presidente Águia, o Super Águia, do Shark Attack, contra o Guilherme, você vai ver isso aí no próximo estação de amanhã, às oito horas da noite. Lembrar que você pode ir aqui, na lojadomito.com.br, comprar uma camiseta da hora, com as minhas frases, lembrar também que isso aqui é Backmond Studio, lá da dona Renata, você vai lá, fala que você veio pelo canal do Ale, que você vai ter um desconto bacana. A partir de quarta-feira, estarei todos os dias lá no estação, gravando, fazendo programa cancelado, recebendo você, tomando uma, fazendo um samba, e confraternizando, e no Rio de Janeiro, você já sabe que a minha casa é o KSBIT, cupom de desconto ALERIO. Não esquece também que se você for esportista, ou semi-esportista como eu, vai usar as roupas da atleta, atleta é que peste o Ale, é o meu manto sagrado, o atleta que é uma roupa da melhor qualidade. Ok, pessoal? Quero agradecer demais todo mundo que esteve por aqui, agradecer mais uma vez o Tuca, e te convidar para ficar aqui no canal, tem um montão de coisa bacana, ontem foi domingo, saiu o desafio do Ale, artistas contra professores, eu e o Márcio Donato, jogando um fat vôlei, contra o Dedé e o Fernando, também saiu ontem o Inimigos da Balança, e no sábado teve uma resenha com o craque Dodô. Você fica por aqui que você não vai se arrepender. Tá bom, pessoal? Até amanhã e tamo junto, valeu!